MÉDICO DE FAMÍLIA Pepsi, Generation Next A Nintendo 64 estimula sempre diferentes emoções em cada jogo E tu, como é que achas que te vais sentir depois de jogar? Uma micro Wi-Fi da Grundy com duas vezes 30 watts e subwoofer adicional por menos de 60 contos Grundy made for you A nova fragrância de Hugo Boss Boss Bottled Olhem, é o planeta Scala Meninas, meninas Scala, Modo Optique Olhem, é o planeta Scala Já viste o que podes fazer com um bocadinho de tecido? Procura as instruções e novas ideias na revista Scala Deco A nova área para fragrância 212, Carolina Herrera E te ouvindo com seis meses, já se tinha de pé Foi deixada no cinema depois da madrinha Corro casa nela pela que dizia assim Sérgio Godinho Ao vivo Vou a fundo de mim Vou a fundo do mar O melhor de Sérgio Godinho O volume 2 Coitado, coitado, coitado Coitado, coitado Um espetáculo Calgonite Pastilhas Dupla Ação É o detergente número 1 no mundo O único com camada azul branca é Agora Plus Porque tem mais 30% de poder de limpeza Calgonite limpa os retos de comida agarrada Que alguns detergentes em pó não conseguem eliminar Vê a diferença Novo Calgonite Dupla Ação Plus Agora também na variedade de limão A dupla ação para uma limpeza imbativa Experimente um novo Calgonite Dupla Ação Plus O detergente mais vendido no mundo Agora é fácil dizê-lo com palavras e exprimir-se com cores O Nokia 5110 É o primeiro telemóvel com tampas coloridas Que pode trocar em segundos Ofereça um presente com as cores deste Natal Tampas coloridas Express On Para o seu novo Nokia 5110 O Nokia Connecting People A SIC convida-o para a maior festa do ano Dia 23 de dezembro às 21h30 Venha ao Coliseu dos Recreios Fazer Furo Junte-se a Bárbara Quimarães Miguel Dias e centenas de pessoas E venha apoiar a sua equipa preferida Paulo Gonzo A Excesso Miguel Ângelo e os Santa Maria São apenas alguns dos convidados especiais Daquela que será a noite mais badalada do ano Levanta os bilhetes nos dias 21, 22 e 23 de dezembro A entrada é grátis Ajuda a construir o lar para um novo futuro Novo Futuro é uma associação que se ocupa de crianças desprotegidas Participar nesta campanha é ajudar a criar um futuro melhor Infelizmente há muitas crianças no abandono Sem casa, sem ninguém, sem afeto Podemos dar-nos um lar, uma família, um amor de tanto carecem Podemos abrir-nos perspectivas de um novo futuro E é precisamente que o nosso projeto, um novo futuro Pode ajudar a realizá-lo, a fazê-lo Contamos com o vosso apoio e a vossa ajuda Para podermos coletar Esta é a sua oportunidade Telefone para o 0641 500 500 Com o seu telefonema Está a contribuir para esta causa Ajude-nos a ajudar Um crime macabro ensombra a vida de uma rica herdeira Nem a paixão Nem o casamento deram fim ao pesadelo Com a suspeita de novos crimes A relação fica à beira da loucura Mas nada fazia para ver uma verdade tão terrível Um grande filme de mistério e intriga Um beijo ao morrer Hoje, à noite, em Maiores de 17 Hyundai apresenta Maiores de 17 E aí E aí E aí Obrigado.